Oi! Né? Quanto tempo? Como você tá? Tô bem também! A gente? Quando? Fazer o encontro? Eu e você? Claro! Que dia? Hoje? Tá, tá, tá! Claro que eu vou! Tá! Eu vou me arrumar, então! Beijo! Tchau! Ah, que era? Fala, tu que ouvi! Cara, é ele! Não quero mais o que te falei, jogador! Fala bem! E ele me chamou pra dar um encontro no parque hoje! Agora? Olha isso! Olha os olhos que são! Mano, ele marcou seis olhos! Eu tenho que me arrumar! Mãe, com a roupa eu volto, não tem que me arrumar! Qual a parte? Eu tenho um vestido, o que que você acha com o vestido? Ou você acha com o vestido? Ou brilho, brilho, brilho! Brilho! Ai, Pathy, como é? Ai, nem sei com a roupa eu volto! Vestido, vestido é legal! Se calma, ele não pode gostar, mas você também pode ir com o sasquim! Tá falando que eu... Então eu queria desvelar uma coisa assim, né? O que que você acha? Tá, vai! Será com o que? Vai com o brilho, brilho! Talvez vai de bota! Você acha? Uhum! Isso aqui é bem protegida, né? Tá, então vamos lá! Você me ajuda a escolher? Tá, e você vai fazer um vestido? Ai, não sei! Por que é vestido, né? Talvez vai de saia, uma roupa de brilho... É, a gente pode escolher, acho que alguma coisa preta também fica legal! É, eu não sei nem conta, então calma! Não sei o que eu tô vendo! Ah! Tá, vamos lá! Se você acha que tá! Só tá! Ih! É só! Uh! Com quem será que ela vai sair, gente? Eu acho que é aquele jogador que eu falei com ela que eu gostava dele! Gente, mas ela vai sair com ele? Não entendi nada! Ela tá ali escolhendo roupa com a Mari, falando um montão de coisa dele! Será que ele mesmo não tinha falado pra ela que eu gostava dele? Ah, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Não posso deixar assim! Meu Deus, eu acho que ela nem me tá vindo, porque a Mari falou pra ela se arrumar, porque já daqui a pouco eu acho que eu vou esconder! Ai, eu tô muito animada, Mari! Você tem que me ajudar a escolher a roupa dela! Deixa eu subir e a gente sai da minha amigazinha rápida! Ela é que vai ficar! Tá, bom! Será que vai passar o negócio que a gente vai pro Pag? Ai, não sei! Tá coisa mais básica! Caraca, elas já subiram! O que eu faço? Será que eu vou atrás delas? Ou será que eu vejo se o celular dela tá ali? Se eu acho melhor ver o celular que eu falei! Provavelmente não vai estar ali no mesmo lugar que ela tinha deixado! Ah, tá aqui! Hum, tá desbloqueado! Vou mandar mensagem aqui pra ele! Hum, como será que tá só o contato dele? Hum, vou pesquisar meu julgador, sei lá! Ah, achei! Vou mandar alguma coisa antes de ir marcando! Hum, oi! Não gosto muito mais de você! Não vou poder sair hoje! Hum, a Cecília vai vir! Não quero mais ficar com você! Não gosto de você! Não vou morrer! É, eu acho que tá bom também! Senão vai ficar muito fake! Porque ela acabou de falar que ela ama ele e um monte de coisa! Ele já viu! E tá muito chateado! Meu Deus! É, eu acho que é isso! Eu vou colocar só... Será que eu bloqueio ele? Mas aí ela vai ver, né? Eu vou falar que eu não quero mais falar com ele pra ele me bloquear! É! Não quero mais falar com ele! Pronto! Ele já me bloqueou! Acho melhor eu ir pra elas não verem que eu tô aqui hoje! Mesmo jeito que tava! E vou colocar o outro lado! Vamos esconder aqui de novo! E agora é oficial, né? Ele vai ficar muito chateado com ela! Vai querer mais falar com ela! E vai vir falar pra mim o que aconteceu, né? Tomara que ele não comente nada com ela! Mas acho que ele não vai comentar! Porque ele já até bloqueou ela! Vamos esconder aqui! Ó, Mala! Peguei a bolsa! Nossa! Vai ficar muito lindo! Olha! Eu separei pra vocês! Eu acho que vai super combinar! Porque eu não preciso de nada tão exagerado! Peguei essa blusinha branca! E aí eu peguei essa saia! Que é super a ver! Quer dizer, essa calça! Olha que lindo! Tudo! E essa jaquetinha! Porque tá meio frio, né? Mas aí também não sai do chino! E depois você bota cor nessa bota aqui! Que você pegou! Eu amei essa ideia! Então a gente troca! Ai, eu vou pegar alguma coisa de maquiagem! Pra gente passar só um blushzinho! Pra deixar mais natural! Eu acho que não precisa fazer delineado! Pra deixar uma coisa mais... Levantei e fui! Eu vou deixar uma coisa mais natural pra você! Então vai lá! Bota que eu quero ver! E põe uma delineada aqui! Não sei se eu faço! Vai lá! Vai lá! Vai lá! E aí Mari! O que que tu acha? Nossa! Ficou linda! Agora vai entrar que eu peguei aqui as coisas pra fazer sua maquiagem! Tá! Pronto! Olha! Como eu disse, é uma coisa mais natural! Então... Só vou passar um blush e a gente faz uma boca! Tá! Vai ficar bem natural! Vai ficar bem natural! Eu só preenchei em Mari! Pode deixar! Vou pegar a Mari! Vai dar uma rica bem natural! Agora eu vou fazer só um lip tint... E o negócio vai ficar lindo! Calma! Você vai ficar aqui lá! Nossa! Ficou lindo! Ficou ótimo! Ficou perfeito, Má! Você já tinha o cabelo, então acho que já está pronta. Então vamos lá. Acho que a bota combinou, hein? Tá, agora vamos ver se a mensagem já chegou. Vamos lá! Ai, maravilhoso! O que eu vou falar lá? Ai, vocês já conversaram, eu só falei com a mão de Deus. É verdade. Será que a gente chegou? Vai dar certo. Vai dar certo, a gente vai bater lá, espere para o solar. Tá, vamos ver se a gente me ligou e mandou uma mensagem. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Depois a gente vai vir logo, né? Acho que você fica atrasada. Oxe, ele me ligou e mandou uma mensagem. Deixa eu ver o que eles estão falando. Será que ele já chegou? Acho que ele já chegou. O que é? Ele me bloqueou? Como assim? Tenta ligar para ele, meu irmão, sem ser no zap. Tá. Oi. Por que você me bloqueou? Mensagens? Que eu mandei e eu não te mandei nada. Como assim, cara? Ah, não. Desculpa na minha cara. Falou que acabou tudo por causa dos mensagens que eu mandei, mas eu não mandei nada. Tem certeza. Olha aqui. Não, nem nada. Como assim? Eu não tava nem com o celular. Não fui eu. Eu não falo alguma coisa dessas. Eu gosto dele. E agora? Que estranho. Não me atoe. Tá, mas alguma coisa aconteceu. Se você não mandou mensagem, o que foi? Cara, não sei, mas a gente tem que descobrir, cara. Eu não acredito nisso, velho. Poxa, tá bem. Ô, Gêmeos, Gêmeos. Preciso falar com vocês. O quê? Preciso falar com vocês. Ai, Vinícius, eu não tô na boa hora. O que aconteceu? Me explica. O quê? Eu ia ter um encontro agora e ele acabou de acabar tudo. A gente me bloqueou, sabe? Por causa que alguém, alguma coisa aconteceu. Então, é isso que eu preciso conversar com vocês. Sabe amiga de vocês que veio aqui fazer o trabalho da escola? Ah, tá. Então, eu vi ela pegando o seu telefone e mandando mensagem para esse garoto, falando que ele ia acabar com tudo, bloqueou ele. Ai, acho que a gente bloqueou também, não foi? Eu escutei a conversa muito pouco, mas eu vi ela com o seu telefone. Eu acho que foi ela que acabou no seu encontro. Não acho que é isso, cara. Onde será que ela tá? Cara, eu não sei. Ela tá aqui na sua casa. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Será que ela tá blocando comigo? Sei lá. Tá, mas o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer, cara? Eu acho que a gente tem que... Que eu vou quebrar a cara dela. Não, eu acho que a gente tem que arrumar uma vingança para isso. Não pode ficar assim. O que vocês acham? É um topo, mas vamos deixar essa vingança para depois? Porque eu tenho que resolver isso agora. Ela acabou de atrapalhar o meu encontro e destruiu tudo. Ai, sabe? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou lá. Eu vou resolver isso. Calma, Sofia. Eu vou resolver isso. Não é pra resolver as coisas assim, Sofia. Calma, calma. Olha só. Vai com calma. Não resolve as coisas assim. Chega lá com calma, Sofia. Calma, Sofia. Não é assim, Sofia. Baixa a porta aí. Calma, calma. Você nem sabe onde ela tá. Você nem sabe se ela tá no parquinho. Calma a boca, Vinícius. Deixa eu botar a agenda. Sofia, tem que ir com calma. Não é assim. Ela pode ser... É a sua amiga. Calma. Sofia. Calma. Você não vai achar... Segura aqui, por favor. Segura. Me ajuda, Mariana. Me ajuda. Vamos começar a brigar. Achei você, ó. Parabéns, viu, meu bem. Eu sei que você sabe o que eu tô falando. Não pode ser legal. Calma. O que você quer? O que você quer? Além de parte, né? Está lá em canela. Mandando mensagem pro garoto que eu gosto, que gosta de mim. Eu não fiz nada, minha filha. Estou aqui. Você esqueceu, meu amor, que eu moro aqui. Neste mesmo lugar que você, estou aqui no parque. Primeiramente, não me chama de meu amor que eu não te dê essa intimidade, tá, queridinho? Não, fica quietinho que agora eu estou falando. Não, peraí, peraí, peraí. Não fica mandando mensagem pro meu garoto não, tá? Que eu não te dei não, tá? Além disso, você estragou meu encontro. Ah, o problema é seu, meu amor. A minha saída deve ter enviado sozinha. Foi sozinha. Ai, meu Deus. Peraí, peraí. Gente, chega. Peraí, peraí, peraí. Gente, gente, peraí. Você sabe agora do que eu estou falando. Chega, chega. Olha só. Vamos resolver isso com calma, tá? Por que você pegou o telefone dela? Com calma, você... Eu não sigo o dedo na tua cara. Ah, gente. Peraí, calma, velho. Com calma. Peraí, 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 peraí. Com calma, gente. Com calma. Por que você pegou o telefone dela? Ah, eu fui lá e mandei mensagem. Eu, hein. Essa garota falsa pra Dedéu. Falsa? Aham. Você que mandou mensagem pro garoto que eu gosto, que gosta de mim. Você sabia que eu gostava dele. Você sabia que eu gostava dele. Você sabia que eu gostava dele. Você foi lá e mandou mensagem. Mário, Mário. Mário, leva a Sofia pra casa. Eu não quero olhar a cara dessa garota. Vai pra casa com a sua irmã que eu vou conversar com ela. Não, olha. Tão pus olhos. Peraí, peraí, peraí. Ô, Sofia. Vai pra casa com a sua irmã que eu vou conversar com ela. Tá? Mário, leva o senhor pra casa. Mário. Toma. Leva o senhor pra casa. Cidioca. Você vai te ver comigo ali. Que coisa feia. Por que o senhor pegou o telefone dela? Ué, cada um tem seus motivos. Ela ficou mandando mensagem pro garoto que ela sabia que eu gostava. E ela se acha no direito e acha que tá certa. Ah, não, né? Ela tá errada e eu tô, eu também tô. Ou eu estou certa e ela também está. Calma, você tem que se resolver, hein? Se não tá certo, você não pode pegar o telefone dela assim. Ela sabia que eu gostava do menino e foi lá. E pegou, pegou e mandou mensagem pra ele. Isso é muito feio. Isso pode ficar assim. Ai, cara, que ódio. Eu me deixei um monte de coisa pra jogar na cara dessa garota. O Vinícius manda ir pra casa. Não, não quero casaco, não. Que saco. Calma. Ai, Mariana, vem cá. Ah, tô esliçada. Esse foi da vingança. Não quero mais fazer vingança com essa garota. Eu não quero nunca mais olhar no olho dela. E você sabe muito bem que eu sempre gostei dele e ele gostou de mim. E agora ela vem com o papo de que gosta dele. Ai, cara. Ai, que saco. Não quero nunca mais olhar pra cara dessa garota palta nojenta. Dei o ela. Sofia, calma. Eu acho que a gente tem que fazer essa vingança sim. Eu tenho uma ideia aqui. Vai. Vai dar certo. Pode ser. Quero muito ver ela se ferrando. Pra ela sentir o gostinho. Tchau. Tchau. Tchau.